Terminou hoje em São Paulo o Fórum Nacional Brasil que o povo quer da Fundação Perseu Abramo. O encontro reuniu intelectuais, gestores, dirigentes do Partido dos Trabalhadores e representantes de organizações da sociedade. Desta reunião saiu o projeto do programa de governo do PT a ser apresentado a todo o Brasil a partir de agosto. A reportagem é de João Miag. O fórum vai organizar as contribuições da sociedade que vieram por meio da página de internet Brasil que o povo quer de militantes e intelectuais. O resultado será o programa de governo que o PT vai apresentar nas eleições deste ano. São subsídios que estão sendo entregues neste mês para que a coordenação do programa de governo da candidatura do PT possa, de fato, trabalhar em cima e oferecer um novo programa para o Partido dos Trabalhadores. A opinião unânime entre ex-ministros dos governos Lula e Dilma é que é preciso fazer o contrário do que está sendo feito no governo Temer para que o Brasil possa voltar a crescer e ter importância no cenário internacional. A população brasileira quer mais presença do Estado nas questões sociais e na economia. Por isso, Miriam Belchior, ex-ministra do Planejamento, afirma que é preciso retomar o protagonismo do Estado como o indutor do crescimento. A gente está vendo bem agora todo o desmonte que foi feito de políticas que geravam esse desenvolvimento com maior inclusão. Está se fazendo tudo ao contrário, reduzindo o Bolsa Família, reduzindo os investimentos em infraestrutura que são fundamentais para melhorar a competitividade da economia, criar empregos. Tem que retomar as políticas que a gente já vinha desenvolvendo, aperfeiçoando, aprofundá-las para garantir esse sonho de um Brasil melhor para todos. Celso Amorim, ex-ministro da Defesa e também de Relações Exteriores, lamenta a intervenção militar na segurança do Rio. Você jamais resolverá o problema da segurança se você não tiver também ações na área de educação, da saúde, do emprego. As pessoas armadas não são para isso, as pessoas armadas são para a defesa do país. Claro que elas dão um sentimento de alívio no imediato, mas o que você tem que fazer é reformar as polícias, trabalhar ativamente nesse sentido, retirar um pouco essa ideia de guerra que existe, como se fosse uma guerra interna, em que mesmo o criminoso é visto como um combatente inimigo, não é isso. Você tem que naturalmente atuar e agir, mas tem que agir levando em conta que estamos tratando todos no mesmo país e buscando procurar eliminar as raízes do problema. Ele afirma que o Brasil precisa voltar a ter relevância nas relações exteriores, prejudicadas no governo Temer. Ele simplesmente se ausentou das relações exteriores no mundo, o Brasil não tem mais nenhuma iniciativa. Às vezes até, digamos, eu vejo o ministro exterior cumprindo tabela, ainda a África, ainda o Oriente Médio, mas você não tem uma visão que junte isso dentro de um propósito, como o Brasil tinha na época do presidente Lula e do presidente Dilma, que era de fortalecer a multipolaridade, fortalecer os BRICS, melhorar a nossa relação com a África, com o país árabe, tudo fazendo parte de um conjunto. No caso específico da América do Sul e da América Latina e Caribe, ela foi, digamos, mais nociva, porque contribuiu para o isolamento da Venezuela e nós todos sabemos que o resultado do isolamento nunca é bom. Já o ex-ministro das Comunicações, Franklin Martins, lembra que uma plataforma de governo decente precisa incluir a democratização dos meios de comunicação. Não se pode continuar com o grau de concentração, de manipulação e de censura, porque censuram as notícias que não interessam a eles, entende, e manipulam as notícias, entende, muitas vezes, que são do seu interesse. Nós precisamos mais vozes, mais pluralismo, mais democracia e nós precisamos regulação para aquilo que é concessão de comunicações eletrônicas, ou seja, rádio e televisão. Tem que ter prazo, tem que ter regra, não pode ser, entende, desse festival, onde eles parecem que eles são os donos do espectro eletromagnético, são os donos das frequências, quando não são.